Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Olha só que notícia boa. O Amazonas alcançou a terceira posição no índice dos estados brasileiros que mais realizam testes para o novo coronavírus, de acordo com os gráficos feitos a partir dos dados cedidos pela rede de pesquisa solidária. A pesquisa informa que no mês de junho o Amazonas atingiu a marca de 13 mil testes por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 870 testes realizados a cada 100 mil habitantes. E outra notícia boa também. O Amazonas é o 12º colocado no percentual de positividade dos testes para a Covid, que mostra a relação entre os casos confirmados e os testes notificados. Quer saber mais e entender sobre essa pesquisa? Clique no link abaixo. E eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. E eu sou Aline Bindá.